Fala galera, beleza? Moro Gironari, bora falar um pouquinho sobre essa última notícia que saiu ali na sexta à noite, provavelmente, não tem o horário aqui, sobre a Oi, é claro, para nós mantermos informados. Lembrando que daqui a oito dias, ou seja, não essa segunda, a outra, teremos o balanço dessa queridinha aqui que vai consolidar 2020, tá bom? E também lembrando que tem aí a proposta do BTG para aparecer o valor, tem também o leilão da Infracor e depois temos o fim da recuperação judicial e também a conclusão que provavelmente será ao mesmo tempo a lei da recuperação judicial acabando, afinal tem que terminar de vender todas as UPIs, ou seja, a resolução ali da Oi Móvel, tá? Então a Oi Móvel a gente espera que seja a última UPI a ser finalizada e aí a recuperação judicial acaba, né? Como foi previsto e homologado ali na AGC, tá? Então a Oi prevê planos 100% digitais mais baratos se houver simplificação regulatória. Já falei para deixar o like, se inscrever, compartilhar, me seguir no Instagram, Moro de Oficial e entrar no Telegram? Se já falei, falei de novo agora, não esqueça, tá bom? E também saiu a abertura semanal aí de manhã com uma hora de vídeo, vale a pena ver, é claro, vamos falar um pouquinho de Oi, tá? Então, Adriana da Costa, diretora regulatória da Oi, observa que atualmente operadoras precisam arcar com obrigações que perderam o sentido, como publicar planos de serviço em jornal e ter lista telefônica em peça. A revogação de regras que obrigam os operadores a atender demandas inexistentes do consumidor pode abrir oportunidades como a digitalização total de ofertas de serviços. Conforme explicou hoje, dia 19, no caso, sexta-feira, em live do TeleSíntese, a diretora de assuntos regulatórios da Oi, Adriana Cunha da Costa, o resultado disso pode ser até planos 100% digitais mais baratos que os vistos atualmente, tá bom? O olhar digital tem que permear o que o setor vem fazendo porque é demanda da sociedade, sim, é uma evolução natural, tá bom? Esse olhar digital tem a ver com flexibilização de algumas regras que hoje em dia nos impedem de ofertar um serviço 100% digital e, de repente, eu posso diferenciar meu produto no serviço digital por ele ficar mais barato. E o cliente pode achar isso muito bom, apontou o executivo. Ou seja, né, galera, Anatel e setor regulado e peso do Estado nas empresas privadas, ou seja, tudo em excesso, acaba atrapalhando e, hoje em dia, nós temos um setor de telecomunicação com excesso de regulação. Isso é indiscutível, tá? A Anatel revogou, nos últimos anos, 170 normas dentro da iniciativa de simplificação regulatória. Mas isso não é o suficiente, defendeu Adriano. Para ela, os próximos regulamentos a serem simplificados precisam considerar a digitalização da sociedade. Precisa. Ainda temos obrigação, olha isso, galera, de publicar em jornais de grande circulação planos de serviço. Alguém lê, de fato, em jornais de grande circulação os planos de serviço? Temos que ter disponível lista telefônica obrigatória gratuita. Ninguém usa isso, nem com apoio de computador. Mas tem que ter uma edição pronta para o caso de alguém me pedir. Não vemos o benefício, os benefícios disso. Fica anacrônico perto da digitalização que se tem hoje em dia, né? Ou seja, fica totalmente descabido. Com regras que foquem mais na qualidade e menos do que deve ser oferecido ao cliente, diz, será possível para os operadores criarem planos adequados ao perfil do consumidor, mesmo em regiões onde a internet ainda está engatinhando, o que deve mudar agora com o marco da fibra e ótica para todo o país, etc. Que até o Bolsonaro já sancionou, salvo engano. Mas acho que é 99% de fibra para o país inteiro. Ou era de internet, não lembro, mas o Brasil está caminhando para uma digitalização completa até das áreas mais remotas. Há oportunidade em levar ofertas 100% digitais, tá? E aí o que sobra, e finalmente aí, o motivo que você clicou nesse vídeo aqui na capa é a próprio gráfico semanal da Oi, né? Limpei os estudos aqui, é óbvio que eu não deletei, apenas tirei. Você consegue fazer isso aqui no Profit Chart. Na opção de estudos, você clica aqui em Exibir Estudos, ele mostra. Você clica de novo, ele tira, tá? E nós temos então o que no gráfico semanal? Por que que estou fazendo esse vídeo aqui para você já tarde da noite, mais ou menos, na verdade, 6h49, mas enfim, domingão aí, também o dia de estudo. E olha lá, a gente tira o zoom do gráfico e o gráfico vai contar toda a historinha, tá? Aqui tá bom, para vocês enxergarem bonitinho. Olha lá, 2019, região aqui do 1h27 até o 1h60 e pouquinhos ali, na região aqui do 1h69, tá bom? Nós temos uma zona gigante de briga que passou mais ou menos aí a maior parte do ano brigando o ativo. Chega 2019, dá uma pancadinha aqui, salvo engano foi por causa da própria recuperação judicial. Não lembro dos fatos exatos agora, mas a gente tá focado no gráfico, é ele que importa, tá bom? Aí ele cai, vem pandemia, cai mais, volta a subir, recupera o patamar do 1 real, recupera e passa dessa região de acumulação aqui atrás e aí volta para onde? Para a região do 1h27 e do 1h69, ali uma região... É claro que os números que estou falando não importam tanto, o que importa é mais o gráfico da UBR3, tá? Então volta para uma região de acumulação muito usada em 2019, usa ela e retoma uma alta aqui, passa de patamar, vai lá para os 2h11 até os 2h50, ou seja, uma nova caixinha aqui do semanal atingida, tá bom? E o que mais importa aqui? Fundos ascendentes. E olha lá o que aconteceu com a nossa querida UBR3 nos últimos tempos. Gráfico semanal, nós temos aqui um retorno do ativo muito forte ali no começo de 2021, né? Passa as duas primeiras semanas de janeiro, ela volta a cair. E aí, olha lá que bonitinho os padrões de candle aqui deixados pela nossa querida UBR3. Esses padrões no gráfico semanal, que tem mais peso, padrões de reversão do ativo em cima de uma zona de acumulação usada não só em 2020, mas em 2019 também. Olha lá como ele coloca a perninha, ele dá uma violinada para baixo, mas ele respeita essa região aqui como região de suporte. Isso pode indicar uma reversão e olhando todo o contexto, igual eu falei, né? Todo o patamar da empresa ali perto de um leilão de um ativo importante que vai arrecadar um monte para a Oi, né? O veto sobre a lei de falências lá, que também vai ajudar a Oi a não gastar bilhões. O fim da recuperação judicial. A macroeconomia do Brasil tentando de novo dar uma guinada, dar uma melhorada, né? Responsabilidade fiscal com o aumento da Selic, né? Querendo segurar um pouco a inflação. O imóvel aí também no foco de ser vendido junto com o fim da recuperação judicial. Balanço vindo aí e também o número da proposta aí da Infracô, provavelmente leilão da Infracô também. Nós já podemos imaginar que esse padrão gráfico de reversão será precificado e o ativo volte a dar uma decolada, tá bom? Então, no gráfico nós seguimos aqui com fundos e topos ascendentes no gráfico semanal, que importa muito mais do que um gráfico diário ou um gráfico de 60 minutos. E o ativo mostra um repique, um respeito ao suporte junto com padrões de candle de reversão e fica bonito para uma alta. Então, assim, caso você esteja focado em Oi BR-13, né? É o seu ativo principal, que também não deveria ser, né? Porque não é um ativo super-herói. Você já consegue ficar um pouquinho mais calmo, tá? Você consegue ficar um pouquinho mais tranquilo tendo esses padrões gráficos num semanal bem importante, eu diria. E aí, claro, focar no longo prazo. Lembrando que Oi é um investimento de longo prazo. Longo prazo não é um ano e dois anos aqui no caso da Oi. Longo prazo é você entender que ela precisa sair da recuperação judicial, se comprovar ali rentável e ter ali rede neutra eficiente, como a gente vai ter agora a Vero Internet como primeira cliente. Eu trouxe isso em vídeo. Se você procurar na playlist de Oi, você acha. Tem uma playlist só de Oi aqui no canal. Nova Oi em foco. E aí nós temos um ativo mostrando uma tendência de alta, sendo revertendo aqui essa queda, tá? Então, queda, reversão e uma alta. E aí tem que romper topo pra continuar confirmando alta. E aqui no gráfico semanal a gente imagina que isso acontecerá. Então, o ponto a ser rompido, né? Na nossa marcação gráfica, dá lá no 2,61. Mas aqui a máxima é no 2,59. Se a gente colocar os estudos de volta, fica bonitinho pra você enxergar o 2,61 lá em cima, tá bom? Dois centavos da máxima. E olha lá que tiroteio de linhas aqui na Oi, tá bom? Mas o que eu queria mostrar, já mostrei. Espero que vocês tenham gostado da matéria e do estudo gráfico. Deixa o like, se inscreve e compartilha. Me segue lá no Instagram, Moro Diário Oficial. E não deixe de entrar no Telegram. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Estamos com quase 23 mil inscritos aí, né? Sempre de mil e mil batendo metas. Quem sabe a gente não chega no 100 mil aí ano que vem ou no outro ano, 2023. E a gente segue junto com os ativos aí principais da galera. Tamo junto. Bom domingo. Bom final de domingo. Aproveite para estudar no seu tempo livre. E até o próximo vídeo.